Deolindo o assunto, o Rafaim termina o encontro com o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, terça semana. Deolindo o comentário claro, quando o caso concreto é separado no tribunal. A gente vai ter que fazer o processo, mas a gente vai fazer o completo, então quando a gente vai ter que fazer a interpretação, a gente vai ter que ver as notícias, a gente vai ter que ver a realidade e a gente vai ter que fazer a vida. Em outubro, tem um problema interno com a companhia Atlântica Eagle Seap Building, que não é o referência à construção, se o que finaliza agora. Antes, nós governamos com um orçamento adicional, um milhão com a companhia não governamental desafia a Comissão Anticorrupção. No Ministério Público, ato sério, investiga o autor, e envolve o processo de tenderização para o Haxoloc. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Jemen.